Música Fala galera, quem fala é o Peck Começando aqui mais um vídeo de Minecraft a série depois de 15 anos Junto com o moço Mike Fala galera, quem fala é o Mike Junto com o moço Mike depois de 15 anos E aí galera, beleza, eu quero também depois de 15 anos E galera, depois de 15 anos eu já faço um monte de coisa depois de 15 anos Tô brincando Nesse vídeo galera, depois de muito tempo sem Minecraft a série Eu sei que muitas pessoas devem estar fazendo várias e várias dúvidas Sobre o que aconteceu com o Minecraft a série Por que teve tanto dia aí que ficou parado e tal E tudo mais Então galera, aconteceu o seguinte O servidor ficou desligado, se não me engano devido a um bug Então por isso que ficou vários e vários dias Sem episódio de Minecraft a série Mas daí você deve se perguntar Mas pô, mas teve outros participantes que colocaram um vídeo de Minecraft a série Como isso então? É porque eles foram viajar E eles gravaram vários vídeos antes Entendeu? E foram postando eles com envio programado Entendeu? Então deu a sensação que eles tinham gravado aquilo lá na hora Mas era gravação bem A gente grava um dia antes pra ficar bom Sim, a gente grava tipo Normalmente um dia antes Pra ser um vídeo meio atual Mas então galera Voltando aí Com Minecraft a série Uma série que vocês pediam bastante Então vamos dar o joinha favorito Porque faz mais ou menos uns 10 dias Que a gente não traz episódios Então a gente nem tem ainda Não sabe ainda Se vocês estão Com interesse É, e se vocês tem interesse Em que a série continue Eita, apareceu o Merry Christmas ali no topo Mas se vocês não estão com interesse Em que a série continue E tudo mais Digam pra gente nos comentários Ok? Avise Meu Deus, The Prince Tá bravo? Volta Volta Digam pra gente nos comentários O que vocês querem que a gente faça aqui E se vocês querem que a gente continue Essa série Ou não Aqui o Minecraft é a série Que é uma série bem legal pra gente Ok? Mas antes eu tenho uma coisa pra dizer Jotinha Compareça à minha frente Então presente pra você Traga a pasta aqui Tá pega Tó O que é isso? É a arma secreta Bate no chão que eu tenho Meu Deus Meu Deus Aqui não bate Não bate Filha da Meu Deus, os baús eu tinha Foi mal Foi mal Não pega fogo o baú não Relaxa Meu Deus Mike, peraí Passou já Passou não Galera Amigos Ainda bem que esse baú Não tinha coisa tão importante Se eu tinha Eita, o baú Meu Deus Chega até a explorar um dragão aqui Tão loucura que eu fiquei Tão loucura que foi Meu Deus do céu Minha pressão caiu Minha pressão explodiu Minha pressão Minha pressão Que pressão? Que que é expressão? Não sei o que é isso, mas não Foi mal saber que explodiu mal não Mas galera No vídeo de hoje A gente vai ajudar o Jotinha A gente vai ver que problema é esse Porque a gente é tipo caso de família Entendeu? Eu e o Mike Sim, sou aquela mulher Aquela loirona Sim, eu sou o segurança Que tenta apartar a briga Que sempre tem O que que aconteceu Jotinha? Explica pra gente Você é a mulher que vai vir Eu vou explicar Eu tenho um filho Você gosta de hambúrguer Mas só o filho não gosta É esse o problema Primeiramente eu tenho uma pergunta O que é isso aqui do lado? É isso aí Isso aí Jotavia É uma arma tecnológica Utilizada pela marinha Dos soldados americanos Que Você não deve atirar Em locais aleatórios Peraí Aleatória Essa casa é aleatória? Não Não, não Não, não Eu vou defender meu corpo Eu vou defender Mas o que que eu vou fazer Então é o seguinte Eu tenho um filho Chamava ele de Mob Não, não O apelido dele era Zila no colégio Mas tipo Ele é um adolescente Então ele é um adolescente Ele é a sua namorada Aí o que? Engravidou Agora tem dois Zila na minha casa Dois Zila? Dois Zila O primeiro nome dele é Mob Não sei por que Mas vem cá Vem aqui na minha casa Que vai apresentar ele Peraí, peraí Mike, vamos levar isso aqui Vamos levar esse negócio É um boi dela Vai ser também Que ele tá meio estranho Levar o que? E vamos levar o The King A gente tem que evoluir O The King É o The Prince Como é que é o nome desse? The Prince? Pra evoluir A princesa Sim, sim Realmente Eu não vou evoluir o meu Porque ele é muito chato voando E eu acho que eu já sei O de Mob Zila do Jotavia tá Eu também acho que já sei Mas Jotavia A gente vai ter que matar então Seus dois Mob Zilas nesse episódio É Rapaz Parece que é fácil É, dois Mob Zilas é complicado Desce aqui no buraco Nesse buracão Ih O que vocês tão fazendo aí Jotavia Por que tão Desce aqui no buraco Como é que o Mob Zila vai tá aí dentro? Tô em cativeiro Meu Deus Tá de castigo? Tá de castigo Meu Deus Tô descendo a velocidade mais lenta do mundo É o seguinte Tão vindo aqui Então é ali Vai lá Meu Deus Tá aqui mesmo Tô chegando Tô chegando Cadê? Você nem tá aí não Ô Zila Nossa senhora Calma Ô Zila Meu Deus Tá aqui mesmo Ô Zila Atira a flecha Nossa Zila Ai Zila Ai Zilinha Não consigo acertar o Zilinha não Não consigo acertar o Zilinha não Que a flecha Que a flecha Caraca Meu Deus Tem que matar o filho do JV É isso mesmo É o nome dele Peraí Não consigo acertar o Zila Acertaram? Acertamos? Ai matei Eu não sei Tão acertando Tão acertando Vão matar o Zila Peraí Peraí São dois JV São dois Um tá lá em cima Meu Senhor Eu falei que tem um filho Meu Deus do céu Por que tanto filho? Peraí Mike Eu tenho uma ideia Tem uma ideia Cuidado hein Ele tá cuspindo fogo hein Peraí Qual que é o botão que atira mesmo? Ele tá meio bravo Ele tá meio bravo Cês tão ouvindo Ele tá meio bravo Esqueci qual que é a tira Vê se Eu tô clicando em tudo É no tiro Tô acertando ele Peraí Eu vou evoluir o Pokémon Vá Ele tá morrendo Olha o The Princess Peraí que dá muito dano nele O The King Sei lá Não tem como Droga Eu não consigo tacar o negócio Tipo A minha arma Aquela MK15 Peraí Eu vou vir aqui nesse lugar E atirar Talvez seja porque Tá apertado demais Moço O The Prince evoluído Dá muito dano nele Sério? Sim Eu evoluí o teu pack Moço não consigo atirar nele Não dá muito dano atirar não Tem que bater com espada mesmo Não mas eu não consigo nem atirar Bizarro Vou bater nele Vou bater nele na espada mesmo Ok Vamos Vamos lá Vamos lá Bora Bora Tem que focar onde nele Pra mais ou menos matar Caraca Ele tá me empurrando pro lado aqui Sei onde acertei ele Na perna Eu não sei também onde é o lugar que ele dá a hitmarker Mas ó A gente já tirou metade da vida dele Vamos lá Vamos lá Vila Respeita o seu pai JV É o castigo Pode ficar uma certa estranha Deixa eu ir na barriga Deixa eu ir na barriga Mais ou menos na barriga Na barriga? Você vai tomar água na sua cara Ai meu céu Seu pai se ele quis essa aqui ó Essa água aí ó Toma água do seu pai Meu Deus do céu de vida Eu não sei onde é o hitmark É no meio da barriga Sei lá Vai carinho nele Vai com a espada Vai carinho nele que espada Ele tá bugado Ele tá bugado Ele foi que spawnou o mobzilla aí Finalmente eu vingado o mobzilla Verdade O mobzilla pra quem não lembra Galera Foi o que fez eu e o Mike JV zerar os itens que a gente tinha No Minecraft a sério Porque a gente foi explorar A dimensão onde ele existia E a gente acabou encontrando ele E a gente tava filmando ele de longe Tipo Animal Planet Ou National Geographic E enfim O resto é que a gente perdeu todos os itens Ele tá já morrendo Ih eu tenho um Anky Prince Continua Continua 690 800 Mata o meu da Prince moço Meu filho Foi sem querer Vai 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 Eu vou cair que o show Eu vou arrebentar ele Ai meu Tandara Ai meu Rambara Ai meu Tandara Ai meu Tandara Eu consigo chegar perto dele Eu não consigo chegar perto dele Ai que agonia Que agonia mesmo hein Vai 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 Se quiser pra matar ele Agora esse bicho vai ver 780 780 Meu Santa Santa Meu Santa Santa 500 Vai cair na barriga A polícia chegando 398 398 280 277 Ai Meu Deus ele não morre Ele não me deixou de relar nele Deixa eu relar em você Mobzilla Meu Deus do céu Mobzilla é muito chato pra bater Galera Ele fica tipo Bastando demais Tchum 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 Vai 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 Matamos Matamos Quem virou ele Quem pegou ele Vamos ver então Não foi Será que foi eu? Galera Quem pegou o Mobzilla foi Eu Amigo The King Meu Deus do céu Vem aqui Machi Tchum 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 Não ери Tem ai Tem mais um Tem mais Tenho mais Drgão me ajuda Eu Tu não ajudou não Pegue o Antônio Vamos tirar foto dele D Beschim Director E já tiramos vida em, será que a gente tirou? Vida Vida, tiramos vida em Nossa, já ta com pouca vida A gente já tirou metade da vida dele Galera, a gente vai matar o Mobzilla e finalmente vai conseguir nossa vingança Já voltamos ai com o Ironcalf da série de uma forma bem legal, bem da hora Tô rebentando ele, olha a vida dele Tô rebentando é a pândara dele Não para bater nele mais não, coitado dele Tô batendo a jugular aqui dele, olha só Vai morrer, galera, galera Cê tá vendo o que é uma equipe? Cês tão vendo o que é uma equipe treinada pela CIA? Tô batendo aqui na vinha cava dele Na onde? Cê nem sabe que é vinha cava Vão bater nele, deixa eu te dar o gobe de melicórdia Por favor, deixa eu te dar o gobe de melicórdia Vai vai, não tô batendo nele não Pronto, quem pegou foi quem? Só que te melicórdia? Foi você que pegou, moço, foi você que pegou Nossa, que tamoizão, hein Agora vamo lá fora, vamo lá fora Pelo JV tinha que ter pegado, moço Cê já tinha o The King e o JV pegava e a gente Não, eu tô bem aqui Eu tenho preciso disso não, acho que eu tenho preciso Não tem ninguém assim, não Precisa, já tinha preciso Já talvez, cê precisa disso? Preciso Viu, mas que ele precisa Me desculpe então Abraço Me desculpe um abraço Não, não, sou o Drago, eu queria seguir o Drago Meu filho Por que ficou... Eu queria que você vai Eu acho que o Mobzilla tem mais outro filho Vamo matar antes que ele vira o Mobzilla Vamo matar antes que ele vira o Mobzilla Aonde? Ah, meu filho Vai que ele vira o Mobzilla, né Então eu vou matar Pera, eu já tomei uma fadinha andando pelo mapa? Só uma fadinha, lógico que eu sou uma fadinha Meu Deus Jotim é que sai aqui agora Já que cê desatou o N-R Cê pode criar uma passagem pra gente? Aqui Pera aí onde cê tá Pera aí onde cê tá Já tinha Tá vendo, ó Tá vendo Vou criar uma passagem pra você Cê tá me observando? Tô te observando Eu acho que o Mike criou mais ou menos uma passagem Eu não acho que ele criou não Mike, cê criou uma passagem mesmo? Vai pro céu Não dá até agora nada de passagem aqui Cadê o Peck? Vem cá, vem cá Pera, eu tô indo exatamente onde o Mike criou a passagem Mas não tem mais passagem, acabou Aqui, aqui, aqui Pera aí cê se perdeu eu já tô aqui fora já Galera, criou vocês Eu já tô perdido Bom, temos um buraco agora na minha casa Não, mas é bonito, é bonito, é chique Mas aí galera, voltamos à superfície Eu sei que a nossa casa em Totuminha quando o JV Eu acho que até do Batista tá totalmente destruída Devido ao PVP que a gente fez com o The King Mas como o Mike disse, são cicatrizes da guerra E elas devem ser deixadas para serem lembradas e nunca as esquecidas Exato E aqui, lembra onde a gente conseguiu com a nossa força, dedicação e fé Que a gente ia matar o Mobzilla Não, e o The King É, o The King e o Mobzilla também E, bom, galera, esse vídeo de Minecraft a série vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se você gostou e quer que a série retorne aí Porque a gente teve vários dias sem série Lembrando que hoje a gente teve um vídeo meio-dia de Chimelabs Esse às três da tarde de Minecraft a série E às seis da tarde a gente vai ter um jogo diferente Que é qual é o jogo, moço, dessa vez? Então, galera, dessa vez o jogo é o Turbo Desmaltes Que é um jogo bem legal Que você tem que fazer vários stunts, manobras com o carro E causar alguns acidentes, né moço? Exatamente Então é isso, galera, até o próximo episódio Falou! Falou!